Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior Crocheteira, só começando mais um videozinho aqui no canal. E nessa vez eu estarei citando pra vocês um jogo de suplá de 6 peças que eu aprendi no canal da professora Simone Eleutério. Então, eu estarei citando esse suplá. Aqui eu fiz uma mudada, aqui eu quis mudar. E bora lá, vamos usar o fio Apolo, círculo número 6 e agulha número 3,5 ou 4. Vocês podem usar da círculo, de metal, de cabinho fofo, do jeito que vocês quiserem. Vocês podem usar o barroco também, maxcolor, multicolor, cor que vocês quiserem. E bora lá pro vídeo. Gente, eu estou muito feliz, estamos chegando a 60 mil inscritos. Me ajudem aí compartilhando pra uma crocheteira aí no WhatsApp ou em algum grupo. Elas gostariam de aprender um jogo de suplá. E é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postarem. E bora lá, chega de enrolação. Então, vamos usar a agulha 3,5 ou 4. É a agulha, a linha número 6. A numeração é 6. E bora lá pro vídeo, então, gente. Eu vou pegar a minha linha aqui, que eu já tinha aberto, pra eu fazer o jogo. Então, gente, bora lá. Vamos lá. A gente vai começar com o anel mágico. Gente, minhas unhas ficam grandes aqui no dedão, porque... Pra ficar de facilidade pra eu fazer isso aqui com a linha, ó. Fazer assim. Então, tem várias coisas no crochê que eu uso o meu dedão. Então, por isso que é só o dedão que fica grande mesmo. E aí, bora lá, gente. Anel mágico. Vamos começar com o anel mágico. Gente, bem na hora que eu invento de gravar, liga um som, sabe? É bem normal. Mas ninguém vai impedir a gente, vai. Anel mágico. Anel mágico. E dentro, iremos fazer três correntes. Três correntes. Uma, duas, três correntes. E vinte e três pontos altos dentro da nossa argola. Contamos vinte e quatro com as três correntes que subimos, tá? Então, bora lá. Um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vinte e dois. Vinte e três. Gente, vocês fazem assim, ó. Pra caber os pontos altos, tá? Vinte e quatro. Gente, finalizando vinte e quatro pontos, vocês vão pegar aqui, ó. Vocês vão dar uma puxadinha. Assim. Pra tampar o buraquinho. E agora, gente, vocês vão pegar na terceira correntinha que fizemos aqui pra subir, ó. Vamos pegar aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Agora, ó, gente. Vinte e quatro pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntes. Mais um ponto alto junto com as três correntes que acabamos de fazer. Depois, vamos fazer uma corrente. Vamos pular um ponto de separação. Um ponto alto. E vamos para o próximo. Um ponto. Mais um ponto junto. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto e ir para o próximo. E fazer mais um ponto junto. Uma corrente, pular um ponto, vai para o próximo. E, ó, um ponto alto, mais um junto. Gente, ó, vamos fazer no total de doze até completar a carreira. Vamos fazer uma corrente, pular um. Pro próximo, a gente faz um ponto alto. Depois, mais um ponto alto junto. E assim, faremos até completarmos a carreira. Finalizando, gente, já, ó, com doze. Estamos fazendo o último junto. Uma corrente. Vamos pular mais um e fechar a terceira corrente. Ó, gente. Que bonitinho que já está ficando, né? Só dar uma apertadinha, dar uma esticadinha assim. Dependendo do ponto de vocês, se forem muito apertados, vocês podem fazer até duas correntes para separação aqui, tá? Uma, duas, três correntes e um ponto alto, mais um junto. Uma corrente, um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo, mais um junto. Então, gente, aqui vai ficar assim, ó. Três correntes para subir, próximo, dois pontos altos junto. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto, uma corrente para separação. Próximo, um ponto alto, próximo, dois junto. Uma corrente, próximo, um ponto alto, sozinho. Próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente de separação. E faremos isso até completar dez carreiras. Mas eu já vou voltar aqui, que tem uma carreira que a gente vai fazer uma coisinha diferente, gente. Ó, gente, vamos fazer, ó, contando aqui, ó. Uma, duas, três, quarto. Fazendo o mesmo esquema de... Nananana, dois juntos no final. Fechando aqui a carreira da quarta carreira. E iremos fazer assim, gente, ó. Três correntes. Um ponto alto. Vamos pegar aqui, gente, aqui atrás, ó. Gente, bem na hora que eu invento de gravar, toca som, passa carro de ovo, carro de música. Mas não vai atrapalhar a nossa videoaula. Vamos ir para o próximo. A gente vai pegar aqui atrás, gente, ó. Atrás do ponto aqui, ó. Aqui atrás, ó. Dois juntos. Uma corrente, ó, gente. Vamos pegar aqui atrás, gente, ó. Tem a da frente e a de trás. A gente vai pegar de trás. E vamos fazer isso na carreira inteira, gente, ó. Um, dois... Três, quatro... Gente, não reparem nesses barulhos, tá bom? Me perdoem mesmo, mas isso não vai atrapalhar a nossa videoaula, beleza? Já volto com a carreira finalizada. Bom, pessoal, voltei aqui com a carreira finalizada. Com as dez carreiras já quase finalizadas. Preciso finalizar aqui, ó. Fazendo... Ó, gente, vou finalizar, vou fazer aqui rapidão, pra finalizar aqui. Ó, gente, como ficou já, como já está ficando o nosso suprá. Ó, gente. Aqui, sempre duas, dois pontos juntos no final. E uma correntinha e fecha. Ó, gente, finalizamos a carreira. Agora, vou ensinar pra vocês o biquinho, tá bom? Vamos lá. Três correntes de início. Mais duas correntes de separação. Iremos pular um ponto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pular um ponto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pular um ponto. No próximo, um alto. Duas correntes. Pular um ponto. No próximo, alto. Duas correntes. Pular um ponto. No próximo, alto. Ó, gente, vocês vão fazer. E caso, tipo, vocês parem aqui. Parem aqui, vai ter que pular um e fazer aqui dentro, sem nenhum problema, beleza? Sempre vocês vão pular um de separação. Eu já conto isso aqui como separação. Se você estiver aqui, você pula um e vai pra esse, beleza? Três correntes para subir, duas de separação. Vamos pular um ponto, fazendo um ponto alto no próximo, beleza? Iremos fazer assim, duas carreiras, assim, ó, gente, ó. Duas carreiras, assim, beleza? Ó, e já volto ensinando esse aqui pra vocês. Ó, gente, finalizamos a carreira. Agora, eu vou ensinar pra vocês o biquinho, tá bom? Vamos lá. Três correntes de início, mais duas correntes de separação. Iremos pular um ponto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pular um ponto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pular um ponto, no próximo, um alto. Duas correntes, pular um ponto, no próximo, alto. Duas correntes, pular um ponto, no próximo, alto. Ó, gente, vocês vão fazer. E caso, tipo, vocês parem aqui, vai ter que pular um e fazer aqui dentro, sem nenhum problema, beleza? Sempre vocês vão pular um de separação. Eu já conto isso aqui como separação. Se você estiver aqui, você pula um e vai pra esse, beleza? Três correntes para subir, duas separações, vamos pular um ponto, fazendo um ponto alto no próximo, beleza? Iremos fazer assim, duas carreiras assim, ó, gente, ó. Duas carreiras assim, beleza? Ó. E já volto ensinando esse aqui pra vocês. Ó, pessoal, finalizando as duas carreiras já do biquinho, finalizando aqui, ó. Iremos pegar aqui a terceira corrente que fizemos para subir, ponto baixíssimo. Iremos fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Depois, iremos fazer uma, duas, três correntes. E agora, vamos fazer assim. Um ponto alto aqui dentro, um pontinho picô, que é três correntinhas. Fazemos um ponto baixíssimo aqui, ó. Bem aqui, gente, ó, aqui em cima do ponto alto. Pronto. Nosso pontinho picô pronto. Pronto. Iremos fazer mais dois pontos altos juntos. Um, dois. Depois, iremos fazer uma, duas, três correntes. Vamos pular um buraquinho. No próximo, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um buraquinho. Próximo, um ponto baixo. Dois pontos altos. Três correntes, que é o pontinho picô. Fazemos um ponto baixo aqui, ó. Fechamos, ponto baixo. Dois pontos altos juntos. Um, dois. Uma, duas, três correntes. Vamos pular um. No próximo, um ponto baixo. Então, iremos fazer três correntes. Iremos fechar com ponto baixíssimo. Aqui no buraquinho, faremos outro ponto baixíssimo. Três correntes para subir. Um ponto alto. Três correntes. Depois, ponto picô. Dois pontos altos juntos. Três correntes. Vamos pular um buraquinho. No próximo, um ponto baixo. E assim, eu volto com a carreira finalizada. Ó, gente, finalizando já o nosso suplá, já. Uma, duas, três correntes. Iremos fazer um ponto baixo aqui. E uma, duas, três correntes. Vamos fechar aqui em cima com ponto baixíssimo. E aí, gente, vocês fazem o arrematamento de jeito que vocês quiserem. E assim ficou o nosso suplá, gente. Façam, façam um joguinho de suplá. Façam o que vocês quiserem, gente. Senta o para-mesa. Depois, postam no Instagram, onde vocês quiserem. E me marquem para eu sair postando, beleza? Ó, gente. O lado de trás. Vamos puxar aqui para sair o buraquinho. Depois, a gente arremata aqui também. Vou fazer o meu arremate aqui. Eu reparto aqui, ó. Em dois pedaços. Três. Temos seis pedacinhos de linha quando fazemos isso. Deixo três para cá, dei três para cá. Puxo os dois. Puxo os dois aqui para trás. E aí, gente, é assim que eu faço o meu arrematamento. Aí, eu dou vários nó. Dou três nó. Aí, depois eu faço a mesma coisa, ó. Um. Bem firme, gente, ó. Dois. Três. Depois, vamos pegar aqui em outro. E vamos puxar outro aqui. E fazer a mesma coisa. Bom, gente, beleza? Esse foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Ó, gente, aqui, dependendo de como vocês fizerem. Aqui, ó. Vocês vão fazer isso. E vocês não vão pular nenhum. Vocês já vão fazer aqui e ir para cá. Não vão pular nenhum. Dependendo do tamanho de ponto de como vocês fizerem. Se vocês quiserem fazer maior, não sei. Depende do jeito que vocês fizeram. Vai ficar desse jeito. Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão. Ativa aí a sininho de notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. Temos vídeo todos os dias. Seis às oito. E é isso, pessoal. Tchau. E um beijão. Bom, gente. Eu ainda estou organizando os horários que eu estarei postando vídeo aqui no canal. Tô querendo colocar às seis e às oito. De seis, já é provável mesmo que eu irei estar postando todos os dias. Mas eu queria a ajuda de vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam. Qual horário melhor. E as sugestões de vídeos também de passo a passo e vários outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.